Hoje nós vamos falar sobre a vila mais charmosinha da Bahia que é Caraíba. Caraíba é um destino incrível. Ai gente, todo destino eu falo que eu amo, mas Caraíba eu amei muito, muito, muito. E às vezes as informações são meio confusas na internet, assim, por ser tipo uma vila, é meio difícil o pessoal entender como é que chega lá e tal. Então, nesse vídeo hoje eu vou te explicar todas as formas de chegar em Caraíba pra você conseguir decidir a melhor pra você. Oi, eu sou a Lívia, sou criadora de conteúdo há mais de 5 anos, resolvi entrar no YouTube pra trazer as dicas mais completas pra vocês. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que a gente vai ter muita, muita dica de viagem, de milhas, de gastronomia, tudo o que você precisa saber pra fazer uma viagem incrível. Hoje a gente vai falar sobre Caraíba. Se você tá planejando uma viagem aí pelo litoral sul da Bahia, eu te recomendo muito, muito, muito conhecer Caraíba. Caraíba tem uma energia incrível. É difícil de explicar em palavras, depois que você for pra Caraíba, você volta nesse vídeo pra deixar nos comentários que eu sei que você também vai sentir isso. Mas olha só, uma dica muito importante que eu preciso dar pra você é que eu já vi muitos roteiros na internet falando sobre fazer um bate-volta em Caraíba. E eu acho que não vale a pena. Primeiro que demora, tipo, duas, três horas pra chegar em Caraíba, mas também porque Caraíba é muito gostosa. Sério, gente. Vale a pena tirar aí pelo menos uns três dias da sua viagem pra fazer essa parada em Caraíba. Caraíba. Existem algumas formas diferentes de chegar em Caraíba. Tem a forma mais rápida, que claramente também é a mais cara. Tem a forma mais longa, que é a mais econômica. E aí pro fim do vídeo eu vou deixar pra vocês qual forma eu usei pra ir, qual forma eu usei pra voltar. E aí vocês vão conseguir escolher a melhor pra vocês. Então vamos começar falando onde fica Caraíba, né? Caraíba fica ali na região de Porto Seguro, perto de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso. Então assim, se você tá vindo de outro estado, não vale a pena, por exemplo, pegar um avião até Salvador. Vou deixar pra vocês um mapinha aqui pra vocês verem a real distância de Salvador até Caraíba. É muito longe, muito longe. E as estradas não são boas, então aí é uma viagem de cerca de 13 horas de Salvador até Caraíba. Então não vale a pena, gente. Primeiro, então você pensa em comprar o seu voo até o aeroporto de Porto Seguro. Eu fui pra Caraíba em 2019. Eu fui fazer a virada de 2019 pra 2020, passar o ano novo lá em Caraíba. E nessa época eu paguei na passagem menos de 500 reais no ano novo, saída de São Paulo para Porto Seguro. Eu costumo olhar a passagem no Skyscanner. Eu vou deixar aqui na descrição, todos os links que eu estiver falando sobre tudo vai estar aqui na descrição completinho. Mas vocês podem usar o Skyscanner que é um buscador de passagem aérea. Ele encontra tanto sites quanto valores. E aí você consegue achar o preço mais barato, fazer uma combinação ali no calendário pra conseguir achar as melhores datas com os melhores preços. Aí beleza, você chegou lá no aeroporto de Porto Seguro. O que você faz? Rola alugar um carro? Será? Pra ir até Caraíba? Então, você pode alugar um carro, sim. Mas eu recomendo que você alugue esse carro só se você for fazer um roteiro mais completo. Se você fizer Porto Seguro, Réu da Ajuda, Trancoso. Se você for ficar mais dias aí e colocar Caraíba num roteiro mais completo, aí eu acho que vale bastante a pena alugar carro. Então, eu gosto de usar a Range Cars, que também é um comparador, né? Busca várias locadoras e tem o preço de cada locadora também. Vou deixar na descrição. Mas assim, se você for só pra Caraíba, você pegar o carro em Porto Seguro e ir até Caraíba, eu particularmente acho que não vale muito a pena. Claro que você tem que fazer o cálculo aí ponto a ponto, mas em Caraíba você não entra de carro. Caraíba é como se fosse uma ilha, assim. Não é bem uma ilha, mas tem um lado que passa o rio e o outro lado é o mar. Então, Caraíba fica meio isolada, assim. Tem que atravessar de barco pra chegar em Caraíba. Então, não vai entrar carro, você vai ter que deixar o carro do outro lado do rio, você vai ter que pagar estacionamento e não usar o carro. Então, supondo aí que você fique três dias, seu carro vai ficar três dias parado no estacionamento. Esse estacionamento vai custar aí uns 30 reais por dia em alta temporada. Por isso que eu falei pra vocês que aí tem que pôr no papel, tem que dar uma estudada, se esses custos vão valer a pena pra você ou não. Mas eu acho um pouco trabalhoso a questão de alugar carro se você for fazer só um roteiro pra Caraíba. A segunda opção é você pegar um transfer do aeroporto direto até essa travessia que eu falei pra chegar em Caraíba. Sempre tem que atravessar esse trechinho de rio, tá? Você atravessa, você paga cinco reais pra atravessar numa canoa e tem isso, 24 horas por dia. Aí você pode contratar um transfer saindo do aeroporto de Porto Seguro até esse ponto. Isso aí vai demorar uma hora, uma hora e meia, esse deslocamento. Só que ele custa 350 reais cada trecho. Exato. 350 reais ida, 350 reais volta. Então se você estiver aí em quatro pessoas, por exemplo, é uma forma mais rápida que não vai pesar tanto assim no bolso. Já se você estiver sozinha, é aí uma forma mais cara. Mas é a forma mais rápida e mais confortável, claramente, de chegar até Caraíba. Você pode entrar em contato diretamente com os motoristas. Só de jogar no Google você vai achar várias opções. E se você for em alta temporada, que nem eu, assim, ano novo, vale a pena reservar com antecedência, tá? Porque volta bastante nessa época do ano. Alugando carro e pegando transfer são as formas mais confortáveis, mais rápidas, consequentemente mais caras de chegar em Caraíba. Agora a gente vai ver o quê? As formas mais econômicas, que é um leve perrenguinho, assim, nada demais, mas demora mais, a estrada é zoadinha, mas, assim, é bem mais barato. Como que a gente faz? Saindo do aeroporto de Porto Seguro, a gente tem que ir até a Raial da Ajuda. A Raial da Ajuda é uma cidade bem do ladinho de Porto Seguro, só tem que atravessar um trecho ali de água, que é por uma balsa. Então a gente sai do aeroporto de Porto Seguro e vai até a balsa. Aí você vai pegar um Uber, um táxi, dependendo do horário que você chega. Quando eu fui, ficou R$20,00, estávamos em duas pessoas. Ficou R$20,00 pra gente ir até a balsa. Aí você atravessa, né, com essa balsa, custa R$5,00 por pessoa, tem saídas muito frequentes, tá? Não é um negócio que tem que ficar esperando, não. A balsa é bem rapidinho, de um lado pro outro, e sai toda hora. Então você chega lá, espera uns minutinhos e já consegue atravessar nessa balsa. Que custa R$5,00. Você atravessa com a balsa, desceu, vai dar uns passinhos ali. Não vou nem chamar de terminal, tá, gente? Você vai chegar numa parada, numa paradinha. Que tem ali a opção de van e ônibus. Na época que eu fui, o preço da van era R$30,00. E o preço do ônibus era R$22,00. Então é muito próximo o valor. Só que, gente, o ônibus, ele demora uma hora a mais. O ônibus demora três horas ali de Arraial da Ajuda até Caraíba. A van demora duas horas. A van tem ar-condicionado. E chacoalha um pouco menos na estrada, que a estrada é muito ruim. Então assim, pela diferença de preço, eu nem cogitaria o ônibus de jeito nenhum. Muito melhor ir na van. Das duas formas, é só você chegar e ali mesmo você já compra o seu bilhete pra ir na van ou no ônibus, tá? Em alta temporada, é bem cheio. Bem cheio mesmo. Então eu recomendo vocês darem uma olhada nos horários. Eu não vou nem passar horários pra vocês aqui, porque isso pode mudar, né? Pode mudar ao longo do tempo. Se eu falar pra você que é 10 horas e depois muda pras 9 horas, eu ferro com a sua vida. Mas joga na internet aí pra descobrir os horários dessa van. Em alta temporada, um pouco ou bem antes, tá? Pra você garantir o seu lugar. Na época que eu fui, a gente achou a van num grupo do Facebook. Minha amiga jogou lá no grupo do Facebook, van Arraial Caraíba. E achou essa van, achou o horário, entrou em contato com o moço. E foi isso. Aí a gente foi... Era bem de manhãzinha, tá? A gente chegou num voo que é de madrugada, assim. Tem um voo que sai daqui de São Paulo e chega em Porto Seguro tipo duas da manhã, assim. Então aí a gente chegou de madrugada, pegou a balsa às 5 da manhã, pegou a van tipo 6 e meia da manhã, bem cedo mesmo. Era tipo a primeira van do dia. Tem alguns horários ao longo do dia, não muitos, tá? Não é um negócio que sai a cada meia hora, não. Mas aí vocês verifiquem e já se programa pra chegar um pouquinho antes. Bom, aí chegando lá em Caraíba, todo mundo para no mesmo lugar, que foi o que eu falei pra vocês, que tem que atravessar o rio, né? Então agora comenta aqui pra mim qual que você acha que é a melhor forma, qual forma você faria. Então como vocês já entenderam pelo vídeo, eu fui da forma mais barata, né? A gente chegou de madrugada, pegou a van, chegou lá em Caraíba tipo de manhã ainda, deu tempo de curtir o dia inteiro, não perdemos nada, foi bem sossegado. Já na volta... Na volta a gente conheceu pessoas lá em Caraíba, tava só eu e uma amiga, tá? Aí a gente conheceu mais pessoas, aí a gente juntou com outras duas pessoas e pegamos o transfer. Por quê? Normalmente o horário da van da volta, ela não tem à noite. Pelo menos quando a gente foi, não tinha nenhum horário à noite. Tinha horário só de dia. Só que o nosso voo era tipo o voo da madrugada, gente. Por que que fazem esses voos na madrugada? Não sei, mas o nosso voo era o voo da madrugada. Então ou a gente pegava a van tipo seis da tarde, chegava no aeroporto e ficava esperando eternamente, ou a gente contratava o transfer e conseguia ficar lá em Caraíba até de noite, curtia, jantava. Aí depois pegava o transfer e ia direto pro aeroporto. Então foi isso que a gente fez, até porque a gente estava bem cansada, né? A gente tinha passado vários dias de ano novo em Caraíba, então a gente estava cansada, juntou com mais pessoas pro custo ficar melhor. Aí na volta, sim, eu achei que o transfer compensou muito, muito, muito. Fazer todo o trecho da volta da forma mais barata ia ser muito cansativo. Então pra gente o transfer valeu bastante a pena. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Agora você já sabe como você vai fazer pra chegar em Caraíba, você já consegue se planejar melhor. E lá no meu blog também, viajandocolivia.com.br, tem várias dicas de Caraíba. Já escrevi outros artigos sobre Caraíba. Então aproveita e entra lá pra te ajudar a planejar mais ainda essa viagem. A gente se vê no próximo vídeo.